Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva agora no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, porque é super importante, escreva nos comentários qual o personagem que você mais gosta e o personagem que você menos gosta. Vamos ao vídeo. Lívia, Isabel e a mãe da Lívia estão conversando e a Lívia está contando para Isabel que o tempo que ela e o Renato ficaram fora do país foi maravilhoso, que eles fizeram a lua de mel que eles não tinham antes, que o Renato estava sempre muito feliz, bem-humorado, que eles aproveitaram muito e que o Renato foi um marido e um pai exemplar. E a mãe da Lívia diz que até se surpreendeu, porque o Renato realmente estava sempre muito, muito feliz. E Isabel diz que bom, que bom, Isabel fica só ouvindo a Lívia dizer que a viagem dela e do Renato foi perfeita. Isso a Lívia diz que espera que a Isabel leve um namorado dela na festa, que a Lívia dará mais tarde. E a Isabel diz que com certeza ela levará ao Miro. A casa da Marta. Marta está pensando no quarto, nisso ela vai no quarto do Francisco. O Francisco está brincando com a babá, ela fica olhando para o Francisco brincar e fica se recordando do tempo em que a Nanda e o Sérgio eram crianças e ela ficava ali na porta olhando eles brincar. E como ela era feliz junto com o Alex e o quanto eles se amavam, ela fica se recordando dos momentos felizes com o Alex, a Nanda e o Sérgio. Nisso, ela vai até a sala e nisso ela se assusta sim, que o Sérgio entra sem fazer barulho na sala. E ela diz, ô Sérgio, se você continuar assim vai acabar me matando? Você entra sem fazer barulho nenhum. Sérgio, se aproxima da Marta e diz, eu preciso conversar com você, mãe. Posso conversar sério, sabe? O que aconteceu com a nossa família? Nós éramos uma família feliz sim, mesmo com o teu mau humor. Nós ríamos, brincavamos agora como se fossem dois estranhos dentro de casa. A gente se vê nas refeições, entrega os recados. O que aconteceu com a nossa família? Nós já fomos uma família feliz. Marta olha para o Sérgio e diz, bom, fale comigo quando você quiser. Eu sempre te dou conselhos e o Sérgio diz, não é disso que eu estou falando. Estou falando que nós éramos uma família feliz. O que aconteceu, mãe? O que aconteceu? O que que mudou? Marta diz, conversa, diz que ataque de melancolha é essa, garota? Eu que pergunto, você está com algum problema? Está se sentindo bem? Sérgio diz, tá, tá tudo bem sim, mãe. Não se preocupe, esquece outra hora, gente. Conversa nisso. Sérgio vai para sair, Marta chorando, diz, está com fome? Sérgio que quer um sanduíche, quer? Sérgio olha para Marta chorando, sorri, e diz que sim. E a Marta diz que não esqueceu como ele gosta do sanduíche dele. Sérgio sorri e vai para o quarto. Nisso, a babá do Francisco avisa para Marta que ela irá embora e o Francisco está muito cansado e provavelmente dormirá logo. E a Marta diz que com certeza com ela no comando ele dormirá logo, sim. Na casa do Tid, Tid, Constância, Zé Pinhão e Thelminha estão ali em volta da mesa. E o Tid diz para o Zé que a Constância é muito teimosa porque nunca quer se sentar à mesa com eles. E nisso, o Tid pergunta se a Sandra não vem para jantar com eles. E a Constância diz que não sabia se era para chamar a Sandra ou não depois de tudo o que aconteceu. E o Tid diz, claro, que sim, tudo o que eu tinha para falar com a Sandra, eu já falei. E Constância vai chamar a Sandra para jantar com eles. Enquanto isso, na casa da Helena, ela está se preparando para ir jantar na suíte do Diogo. E ela fala as recomendações para cuidarem da Clarinha. Que qualquer coisinha para ligar para ela, por menor que seja o problema, não é para abrir a porta para ninguém. E a Lídia diz que já sabe de tudo isso. E a Helena diz que ela vai chegar bem cedinho no dia seguinte. E a Lídia diz que ela não precisa chegar cedo não. Que ela pode aproveitar e se divertir. E a Helena enche a Clarinha de beijinhos e vai para o hotel do Diogo. Enquanto isso, Bira liga para a Marina que está no meio da aula de teatro. Marina nota que ele está embriagado. Bira diz que precisa de dinheiro do talão de cheque dele. Marina diz para o Bira não sair de casa. E quando ela chegar, ela entrega o talão de cheque para ele. Que ela vai levar uma comidinha e um DVD para eles assistirem juntos. E o Bira então promete para a Marina que não sairá da aula. E a professora não gosta nada do telefone da Marina tocar no meio da aula. Enquanto isso, Diogo está na sua suíte esperando a Helena. Ele bebe um pouquinho de uísque e corre para o banheiro para lavar bem a boca para a Helena não sentir o cheiro. Enquanto isso, na aula de teatro, assim que acaba a aula de teatro, a Cecília diz que precisa conversar com a Marina. E diz para a Marina que ela não pode mais deixar o celular ligado no meio da aula porque atrapalha. Atrapalha os outros alunos e atrapalha principalmente ela porque depois que o telefone tocou e ela atendeu, ela ficou muito tensa e não conseguiu se concentrar na aula. Marina diz que não pode não atender porque o Bira pode precisar dela a qualquer momento e ela precisa cuidar do Bira porque ele só tem a ela. Cecília insiste que no meio da aula ela não pode deixar o celular ligado porque os problemas ficam fora da sala de aula. E a Marina então promete na próxima aula não deixar o celular ligado e a Marina continua preocupada com o Bira. Na casa do Tid, Sandra chega ali, senta à mesa e o Tid diz, demorou para chegar, Sandra? O jantar é para a sua família, você tem que estar presente. Isso o Tid pergunta para a Constância onde o Jorge está porque ele também iria jantar com eles. E nisso o Jorge chega, pede desculpas pelo atraso, senta à mesa e fica olhando assim encantado para a Thelmin. E a Sandra percebe-se rói de inveja. Enquanto isso, Helena chega no hotel para se encontrar com o Diogo. Está uma mesa linda preparada para o jantar deles. Helena diz, nossa, está tudo muito chique. E o Diogo diz assim como você merece. E Helena diz como nós merecemos. E Helena e Diogo se beijam. Enquanto isso, na casa do Bira, Bira está procurando dinheiro por tudo, em todos os gavetas, procurando dinheiro por tudo e não encontra. Nisso, ele sai do apartamento dele e vê a porta do apartamento da vizinha aberta, olha para dentro e vê que tem dinheiro em cima da mesa. Ele entra rapidamente. E nisso a vizinha está chegando. E o Bira rouba o dinheiro e sai bem rápido. E a vizinha vê que foi o Bira que entrou em seu apartamento e roubou o dinheiro que estava em cima da mesa. Ela não fala nada. Bira entra rapidamente no elevador. Enquanto isso, não ama. Marina, muito nervosa, tenta e tenta ligar no celular do Bira. Ele não atende o celular. Ela liga em casa, ninguém atende. Nisso, o Rafael diz que é melhor eles irem. Até a casa da Marina, melhor do que ela ficar ali aflita, tentando ligar para o Bira. Marina diz que gostaria muito de ir no cinema. Rafael diz que ela não vai conseguir se concentrar mesmo no filme. Quer melhor eles irem ver como o Bira está. Enquanto isso, Camila não tira o olho do marido da Cecília. E ele nem nota ela. Helena e Diogo estão conversando. E Helena pergunta se o Diogo pretende ficar morando ali, naquele hotel. Diogo diz que não. E Helena diz que antigamente era um dos sonhos do Diogo. Diogo diz que acha que mudou. Que ele pensou que iria gostar de morar em um hotel pela comodidade. Mas agora mudou de ideia. Helena diz que realmente ela acha um pouco impessoal morar em um hotel. Nisso, Diogo diz que gostaria realmente de morar com a Helena. A Helena diz que o que aconteceu? Você voltou de viagem tão apaixonado. Quando você saiu daqui, você não estava assim. E o Diogo diz, acho que isso acontece com todo mundo. Quando a pessoa está longe da outra pessoa, começa a valorizar e a notar e a lembrar e a perceber todas as qualidades da pessoa. E o Diogo pergunta para a Helena se isso não aconteceu com ela. E a Helena diz que sim, mas está admirada o quanto o Diogo está apaixonado, encantado por ela. E o Diogo diz que a ama. E a Helena pergunta como que está o probleminha do Diogo com a bebida. E o Diogo diz que está bem, que agora ele bebe apenas socialmente. Na casa do Tide, todos estão à mesa. Nisso, o Tide diz que a Constância é muito teimosa e que nunca quer se sentar à mesa ali com eles. E a Constância diz que sabe muito bem qual é o lugar dela. E o Zé diz que todos na família sabem qual é o lugar deles e sempre agradeceram muito ao Tide por tudo que ele fez por eles. E o Tide diz que ele sim que tem que agradecer. Porque o Zé e a Constância são pessoas maravilhosas e sempre o ajudaram muito também. E a Constância olha para a Sandra e diz que o que eu não gosto é de pessoas que não sabem o seu lugar, pessoas ingratas e mal agradecidas. E a Sandra diz que essa indireta é para mim, né? É, né? Constância diz para a Sandra ficar quieta e o Tide diz para a Constância deixar a Sandra falar o que sente. E a Sandra diz que as únicas pessoas naquela casa que sempre a ouviram foi o Tide e a Lalinha. Porque quando a Lalinha estava ali, ela podia falar o que pensava. Mas a Constância nunca deixou ela falar o que pensava e sempre deixou bem claro que ela era filha da empregada e que ela não poderia se impor. Constância diz para a Sandra ficar quieta e o Tide diz para deixar a Sandra falar o que pensa. Sandra diz que ela é grata sim, mas que não é por isso que ela vai ficar lambendo o chão abaixando a cabeça, porque ela não é escrava. E ela acha ridículo o jeito que a Constância e o Zé são gratos sempre com a cabeça baixa, com alma de escravos. Nisso o Zé levanta e diz que a Sandra passou do limite. O Tide diz para o Zé ficar tranquilo e deixar a Sandra falar o que pensa. Constância diz que a Sandra passou da conta. E a Sandra diz que quer saber. Eu vou me retirar, podem continuar o jantar de vocês. Sandra vai para sair e o Tide pede por favor para ela ficar ali para jantar com eles. A Sandra pede com licença, diz que não está se sentindo bem e sai. E a Constância diz para o Zé que ela está muito envergonhada e o Zé diz que a Sandra nem parece filha deles. Tide diz para o Zé que depois ele, o Zé, a Constância e o Jorge irão conversar. Que seria bom a Sandra estar presente, mas que eles irão conversar mais tarde. Na casa da Marta, Marta está na sala e só vai até o quarto do Francisco. Ela chega assim na porta do quarto do Francisco com a Nanda. Está lá fazendo carinho no Francisco. Marta fica assim olhando apavorada. E a sua Nanda liga a caixinha de música, olha para a Marta e diz, Mãe, por que você separou os meus filhos? Hein? Eu queria tanto que eles crescessem juntos. Por que você fez isso? E a Marta diz, eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Onde for que a sua filha esteja, ela estará melhor do que aqui. Você não tem ideia da dificuldade que está. Onde ela estiver, ela está melhor do que se estivesse aqui nessa casa. E a Nanda diz, mas eu queria que os meus filhos crescessem juntos, mãe. E a Marta diz, mas agora não adianta. Eu não sei quem adotou a menina. Eu não sei. E a Nanda chorando diz, porque você falou que ela morreu, se ela está viva. Hein? Por quê? E a Nanda diz para a Marta que sabe sim quem adotou a clarinha. A Marta olha e diz, você sabe? E a Nanda chorando, diz que sim. Nisso, Sérgio acorda a Marta e diz, mãe, você está sonhando. E a Marta diz, cadê a Nanda? E o Sérgio diz, mãe, você estava sonhando. E a Marta diz, não, não é possível. Não é possível. Marta vai até o quarto do Francisco e a caixinha de música está ligada ainda. A mesma caixinha de música que a Nanda ligou. A Marta ficou olhando assim apavorada para a caixinha de música ligada. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? O que vocês estão achando da novela? Escrevam aí nos comentários e por favor, clica no like, no joinha, porque é super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.